Fala, fala pessoal que me segue no YouTube, no Facebook. Mais uma vez, Pedro Strine aí, passando umas dicas, algumas coisas aí que podem ajudar vocês no manejo, na criação, pra quem gosta de roda. E agora, como eu falei no vídeo anterior, do Nero, que veio aqui pra minha casa, amanhã vai ser a estreia dele no torneio. Então, vou começar a falar pra vocês a mexida que eu vou fazer com ele. Teoricamente, é um passarinho cru, de roda, não vai, faz alguns anos que ele tá dentro do Criatório, pra tirar filhote pro amigo Suzano. Quem criou ele foi o neto do Criatório Itapeti. Vantagem desse passarinho, genética, tá? Parte de pai, ele tem sangue e labaredo, e por parte de mãe tem labaredo e zandonaide. Pra quem não conhece, foram dois passos aí que foram campeões brasileiros, regionais, vários títulos, tá? Então, falando um pouco dos dois, como que tá sendo a mexida dele. Como um passarinho de cativeiro que não tem mexida, eu tô tentando adaptar ele a uma mexida que favorece a mim também. Não só o passarinho, porque senão eu vou ter que acordar de madrugada, muito cedo. Então, o que que eu fiz? A semana inteira, ele ficou no voador e a fêmea no voador. Do lado um do outro, num furinho pequenininho. Não sei se vai dar pra vocês verem o furinho lá, ó. Tá vendo? Furinho pequenininho. Hoje é sábado, agora é meio-dia. O que que eu fiz? Coloquei um do lado do outro, o Nero aqui e a fêmea dele aqui do lado, tá vendo? O que que eu fiz aqui? Ele tá no furinho também, teoricamente, ó, a lateral da capa ali, dá pros dois se verem, tá vendo? Então, se ele quiser ver ela, vai ali. Se ela quiser ver, ele vai. Olha o topetão dele erguido. Teoricamente, isso aí, é quando o pássaro está acasalado, tá? Então, como que eu vou fazer amanhã? Eu vou deixar eles assim. Amanhã, a hora de colocar no carro, eu vou virar um de frente pro outro. Eles vão se vendo até lá no torneio. Entenderam? Então, pessoal, é isso. Eu tô fazendo essa mexida porque é uma mexida teoricamente fácil. Se ele já cantar nessa mexida, pra mim é excelente. Porque a semana inteira fica no piada, não tem que ficar mexendo muito nem nada. E por que disso também? Outra coisa interessante que eu ia esquecendo aqui. Se você acostumou o pássaro nessa mexida, próximo da fêmea, com a fêmea, seja na cara, seja no piado, seja no furinho, no vulto. Se amanhã você tem um torneio fora, em outra cidade, igual o pessoal que disputa o brasileiro. Se você acostuma o pássaro longe da fêmea, como é que você faz na hora de viajar? Se você vai em dois carros, igual um amigo brincou, você vai alugar um ônibus pra levar o macho na fêmea e a fêmea no fundo e ele lá na frente? Então, se você conseguir adaptar o seu pássaro numa mexida parecida, é muito vantajoso. Se você tiver que viajar, ele não vai passar de fêmea, ele vai estar do lado da fêmea, os jovens já se conhecem. Entendeu? Então, a gente tenta adaptar da melhor maneira possível. É um pássaro que, teoricamente, eu quero levar pra fora, pra outros lugares, né? Se cantar bem, lógico. E se eu acertar uma mexida dessa, tá tranquilo, que eu posso ir com ele no piado, posso ir com ele no furinho, que ele vai cantar e não vai passar de fêmea. Tanto ele como o coleiro, que eu vou falar da mexida em outro vídeo, vocês vão ver posteriormente esse aqui. Depois vocês procuram aí. Então, esse aqui é o vídeo do Trincaferro Nero, o primeiro vídeo dele na mexida pro torneio. O que eu vou fazer? Esse aqui, galera, eu vou ter que manter a mexida pelo menos umas duas, três final de semana. Porque é um passarinho cru. Talvez no primeiro dia ele se assuste com a roda, se assuste com as pessoas. Aí na segunda vez ele comece a se adaptar. Então é um passarinho que eu não posso ficar mexendo muito. Porque ele não tem carimba, não tem cancha de roda. Então ele tem que começar a ficar tarimbado na roda. E vocês vão ver o vídeo próximo também do Sniper, coleiro Sniper. É um passarinho também cru de roda. Não vou falar também da mexida dele, mas isso é outro vídeo. Então segue o vídeo. Vocês vão acompanhar agora a mexida do Nero no torneio, durante o torneio e pós-torneio. Um detalhe importante. O Nero eu não vou deixar até a final. Como é um passarinho novo, se cantar bem, eu vou deixar próximo das 10 horas. É um pouco antes da marcação da classificatória. Pra dar moral pro passarinho. Eu quero que ele goste da roda, não que ele tenha medo. Então se eu ver que ele que tá cantando bem, eu vou tirar ele pra dar moral pra ele. Outra coisa que eu faço quando o passarinho é novo de roda. Pendurei o passarinho na estaca. Aqui a roda fecha 8h30. Às 9h eu vou lá com o relógio, o picador, o marcador de canto. Quantos cantos ele tá passando em um minuto? Eu marco duas, três vezes. Depois mais meia hora, eu vejo quanto ele tá passando de novo. Depois mais meia hora, quantos cantos ele tá passando de novo? Pra que isso? Pra mim ver se ele tá mantendo, se ele tá esquentando ou se ele tá diminuindo. Porque tem passarinho que entra na roda louco e cai. Tem passarinho que entra constante, tem passarinho que entra passando pouco canto e aumenta a quantidade de canto. Então por que você faz essa medição? Pra você ver qual que é o horário que ele reduz, qual que é o horário que ele aumenta a velocidade. Pra você, isso aí se adaptando nas mexidas. Então segue o vídeo, vamos acompanhar agora lá no torneio, durante a marcação dos 10. E após eu tirar ele da roda, a gente vai dar um resumo de como foi. Valeu? Segue o vídeo aí galera, obrigado mais uma vez aí. Quem gostar já se inscreve no canal, que vai continuar ajudando a fazer mais vídeos. Curte a página no Facebook, site do Passarinheiro Pedro Stream. Beleza? Espero que ajude mais gente aí. Vamos lá, segue o vídeo. Continuando o vídeo aqui. Não tem vídeo do Nero na roda, porque na verdade ele nem entrou. O Nero, eu levei ele, não foi piando a fêmea no carro, nem nada. Foi bem choco na verdade, né? Levei lá, mostrei a roda pra ele, ele já tava choco. Nem machiou, não fez nada. Então pra não forçar, já nem coloquei, já tirei, trouxe de volta, guardei ele lá. Conversei com o ex-dono dele. Uma informação importante, o Nero, ele já galou a fêmea dele. Um passarinho de roda, quando gala, teoricamente, na teoria eu não sei, falam que não é bom galar a própria fêmea, porque ele fica manhoso com a fêmea dele. Então é uma dica que eu não tinha essa informação, fiquei sabendo hoje. Agora o que eu fiz? Eu abortei essa questão do furinho pra ele não ver a fêmea dele. Eu vou ver, não vou puxar, talvez ele semana que vem, eu vou inscrever ele pra levar ele no ambiente da roda, certo? Mas eu não vou puxar ele. Eu vou deixar ele no piado da fêmea dele, sem ver ela. Eu vou levar no piado, só pra ver se pelo menos ele pega uma fibra, entendeu? Se ele entra cantando, se ele canta no ambiente do torneio. Ele entrou muito assustado, choco e assustado. Mas assim, a lição é essa, temos que arriscar. Quem não arrisca, não petisca. Não vou ser hipócrita igual muitos aí que só postam passarinho cantando, que acertou passarinho, passarinho é um monstro. Não, quando a gente erra, a gente tem também que ser humilde de falar, errei, não cantou, bola pra frente. Entendeu? Então segue o vídeo, vambora, semana que vem tem mais, eu vou fazer outro vídeo. Não vou puxá-lo, eu vou inscrever ele e vou levar ele no ambiente de roda, entendeu? Eu vou fazer a inscrição dele. Vou colocar lá pra ver se ele vai estar fibrado no piado da fêmea. Ver como que ele se comporta. A fêmea vai ficar próximo dele, vocês vão ver no próximo vídeo, tá bom? E mais uma vez, obrigado a todo mundo aí que me segue, pelo carinho, respeito, admiração. Tamo junto, se gostar, se inscreve no canal aí, Facebook, no YouTube. Tá? E agora fazer um vídeo também aí, segue aí também o Coleiro Sniper, que eu levei hoje também. Ele pelo menos cantou, mas também não foi como eu esperava. E vambora. Lembrando que os dois são estreantes de roda, tá? E eu tô começando a trabalhar eles pra roda. Então é normal no comecinho não acertar. Se já levar e acertar, ótimo. Ganha na loteria dos passarinhos, entendeu? Do torneio. Mas faz parte. Beleza? Mais uma vez, obrigado aí a todo mundo aí pelo carinho. Vambora pro próximo vídeo. Valeu! E aí Tchau! Tchau!